Música Cachaça é a denominação legal da argo ardente de cana, produzida exclusivamente no Brasil. É a segunda bebida alcoólica mais consumida no país, superada apenas pela cerveja. Seu consumo é quase cinco vezes superior ao de uísque e vódica. A produção brasileira é de 1,2 bilhão de litros, com faturamento anual do setor de mais de 2 bilhões de reais. O mercado brasileiro de cachaça conta com mais de 5 mil marcas responsáveis pela geração de cerca de 400 mil empregos diretos e indiretos. Existem dois tipos de cachaça, industrial e artesanal. A artesanal é produzida pela destilação do mosto fermentado de cana de açúcar em alambique de cobre, com teor alcoólico variável, de 40 a 45%, sem adição de açúcar, corante ou outro ingrediente. Pode ser armazenada em barris de diferentes tipos de madeira. A cana é colhida sem queimada prévia e moída no mesmo dia. Mais de 40 mil pequenos agricultores participam da produção em todo o Brasil, mesmo em áreas consideradas inadequadas ao plantio da cana de açúcar. Eles fazem parte de um conjunto de marcantes tradições culturais do Brasil. O pesquisador Evaristo de Miranda conversa sobre a produção de cachaça com o selito Antônio Bordin, gaúcho, filho de agricultor e neto de alambiqueiro, economista e engenheiro agrônomo. Ele resgatou a tradição do seu avô produzindo cachaça de alambique em Xancherê, em Santa Catarina. Conquistou medalhas de prata e de ouro em todas as cachaças que produziu, tanto na maior vitrine de cachaças do mundo, a Expo Cachaça, em Belo Horizonte, e como no concurso internacional de Bruxelas. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E parte da sustentabilidade da agricultura vem da capacidade de muitos produtores de agregarem valor à sua produção agropecuária. Existem várias cadeias que fazem isso, mas na cana de açúcar, uma das cadeias muito relevantes do Brasil é a da produção em loco de cachaça. Mais de 40 mil produtores no Brasil produzem cachaça. De diversas qualidades, com diversas características, mas o setor todo gera aí como 1,2 bilhão de litros de cachaça por ano. A cachaça tem evoluído, depois da cerveja, a segunda bebida alcoólica mais consumida no Brasil. Ela evolui em qualidade. Existem os pioneiros, aqueles que são liderança nisso. E hoje nós vamos conversar com o Celito Bordin. Ele é um exemplo de um produtor de cachaça de muita qualidade, que emprega inovação, tecnologia e que vem recebendo todos os prêmios por isso. Bem-vindo ao Brasil Verde, Celito. Ok, obrigado. Obrigado pelo convite. Celito Bordin. Produtor Premiado de Cachaça no Brasil. Pois é, Evaristo. Eu, quando me perguntam sobre a cachaça, eu peço permissão para contar um pouco da minha história. Para saber por que é que eu cheguei a esse ponto de produzir cachaça nesse estágio da minha vida. Então, eu começo dizendo que eu sou um gaúcho que nasci no município de Erechim, na colônia, em 1951. Então, dá para ver que eu já tenho 72 aninhos, bem conservados aí na cachaça. Eu nasci e quando meu pai casou com minha mãe, eles eram jovens, 24 anos, meu pai, 20 e minha mãe. E ele foi com o meu avô, do meu nono. É esse camarada que você poderá ver aqui em cima, no meu ombro aí, você pode ver a foto dele, tá? Era uma casa grande e a maioria dos filhos já tinham casado, já tinham ido embora e tinha quarto sobrando. Então, ele foi morar com o meu nono, com o meu avô. Eu nasci ali nesse ambiente. Enquanto meu pai e minha mãe, jovens, iam para a roça, porque nessa época não havia máquina nenhuma, era tudo no braço, me contaram que assim que eu comecei a caminhar, meu avô já me levou para o porão. O meu avô, nessa época com 50 e poucos anos, ele já não ia mais para a roça, mas ele criava um gadinho, de vez em quando abatia uma reis, vendia um pouco da carne para uma comunidade vizinha, e o que sobrava eles cozinhavam e colocavam naquelas latas com banha para se conservar, porque não havia geladeira. Então, assim, meu avô trabalhava também com o couro, ele curtia o couro, tratava, fazia tentos, desses tentos ele fazia laços, fazia alguns equipamentos, eu diria assim, de montaria. E eu convivia ali com ele, porém ele também fazia cachaça e fazia vinho. Como todo bom italiano, ele toma aquela sua cachaçinha antes do almoço e um vinho na refeição. Então, eu me criei nesse ambiente aí, sendo que um belo dia ele sentiu algum mal-estar, e ensilhou uma mula marchadeira que ele tinha, se vestiu de gaúcho, como ele sempre costumava fazer ao sair de casa, e foi para Jacutinga do Sul, um distrito de Erechim, onde tinha médico. Ele voltou oito dias depois dentro de um caixão morto, eu tinha nove anos de idade. Então, você imagina que a minha tristeza foi talvez maior do que se tivesse falecido meu pai, porque eu convivia mais com esse meu avô do que com meu próprio pai, porque vivia na roça. Enfim, a terra era pouca, foi vendida, minha avó e meu pai se mudaram para Santa Catarina, meu pai foi para o Irani, começou a trabalhar de serrador, e minha avó veio para perto dos outros filhos que havia aqui em Santa Catarina já casados. A vida seguiu e éramos eu mais velho e mais quatro, éramos cinco filhos. Então, você imagina a dificuldade, né? Quem estava acostumado a ter comida à vontade lá na roça, começou a ficar difícil o negócio. Bem, eu trabalho desde os dez anos de idade. Meu primeiro trabalho foi cavar buraco de cerca lá no Irani. Depois, nós nos mudamos aqui para Xancherê e minha mãe me botou para trabalhar em um armazém de um irmão dela, meu tio, e ali eu fiquei até os 14 anos trabalhando pela boia. Minha mãe dizia, vai lá que tu vai pegar experiência de comércio e tal, e tal, e tal. Mas, enfim, eu estudava na escola pública e resolvi fazer um concurso para entrar em uma escola particular. Consegui entrar no laçado, só que aí complicou porque eu não tinha grana para pagar a minha salidade. Meu pai conseguiu meia bolsa, minha mãe começou a lavar roupa e eu troquei de emprego. Fui trabalhar de garçom para poder pagar a minha escola. Depois disso aí, eu fui chapa de transportadora. Então, dos 15 até os 18 anos, eu trabalhei como chapa de transportadora, carregando, descarregando. Mas, segui sempre um exemplo do meu pai. Meu pai dizia assim, ó meu filho, eu não vou ter capital para deixar para você, mas você estuda para ser bancário ou militar, que daí vai se dar bem. Então, nunca deixei de estudar, embora sempre trabalhando. E na minha casa sempre se manteve aquele sistema de, ao domingo meu pai fazia uma caipira, servia para minha mãe, para mim, para todos os filhos, embora de menores, com moderação. E quando eu ia para as festas com os meus amigos, nos bailinhos, todos eles um pouco mais abastados que eu, tomava um Cuba, que é Coca ou Pepsi com Rum. E eu tomava Samba. Eu tomava Samba por quê? Porque a Samba era com cachaça e era mais barato. Mas, de alguma forma, a cachaça continuou aí na minha vida. E assim foi. O fato é que, com 19 anos, eu concluí o segundo grau aqui em Xanchê, Escola Técnica de Comércio, ou seja, o vulgo contabilista. E eu resolvi ir para Curitiba, onde eu tinha uns amigos. A minha intenção era fazer um vestibular e galgar um curso superior. Cheguei em Curitiba, fui morar em uma república, eu e mais onze, imagina só. E, claro, a primeira coisa que fui fazer foi arranjar um emprego. Arranjei um emprego, só que quando fui ver, eu só não dava para pagar a minha comida e também a escola, o cursinho pré-vestibular. Oi? Nós estamos quase chegando na metade do programa já. Quero saber rápido como é que você chegou na cachaça, porque nós já vamos para o intervalo, já foi meio programa. Bom, o fato é, meu amigo, que eu fiz o que era possível como vestibulando. Consultei um professor de matemática, Oriovisto Guimarães, por acaso hoje ele é político, senador. Ele falou assim, faz a economia, que é o que tem, que você pode fazer na federal, que você não pode pagar, e é o que tem à noite. E assim eu fiz. E como economista, eu acabei no Banco Central, no lugar que ninguém queria ir, que era Belém do Pará. Cheguei em Belém do Pará, o que eu me defronto? Quando fui visitar o Veropeso, as barcas que vinham das ilhas e vendiam cachaça. De novo, fui lá e comprei um garrafo, para você ver que a cachaça esteve sempre presente na minha vida, não como, eu diria assim, um alcoólatra, mas como um aperitivo saudável. Aposentei aos 46 anos, com 32 de previdência, voltei para a Xancherinha. Aí eu perguntava para o meu pai, meu pai, por que meu avô morreu daquele jeito? Ele falava, não, o médico falou que ele morreu de cirrose porque bebia cachaça. Falei, caramba, como é que eu vou, agora vou ter que parar de beber minha cachaça ou vou morrer de cirrose? Fiz um check-up e não deu nada. Falei, a partir de agora, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer minha cachaça. Bom, eu comecei a estudar cachaça, mas me defrontei com uma situação muito crítica. Eu não sabia nada de química, física, nem biologia, enfim. Tinha que saber no mínimo de química e física para poder entender o que eu fazia. Conversava com alguns alambiqueiros aí, eu perguntava, como é que você faz a cachaça? Não, eu separo isso, separo aquilo, eu aproveito. Mas por que que faz? Ninguém me explicava. Eu resolvi então ir na Expo Cachaça em Belo Horizonte em 2002. Eu tinha feito a primeira alambicada aqui, uma pequena alambicada, tinha ficado bom, mas eu quis saber um pouco mais sobre a cachaça. Cheguei lá, assisti algumas palestras do pessoal da Exalc, da Universidade Federal de Minas Gerais, do próprio SEBRAE. E numa palestra, o palestrante falou o seguinte, ó, cachaça se faz com caldo fresco de cana. Caldo fresco de cana tem três açúcares, sacarose, frutose e levulose. Isso aí quando fermenta vira 15 álcoois diferentes. Falei, como é que é, mestre? 15 álcoois diferentes? Que história é essa? Álcool não é álcool para qualquer um? Não, depende da cadeia carbônica. Aí lascou-se, meu amigo. Falei, o que que é isso? Falei assim, a cadeia carbônica quer dizer o seguinte, quantos carbonos tem na molécula do álcool? E na cachaça, o álcool pode ter um carbono, chama metanol. Dois carbonos, etanol, butanol, propanol. Sempre que é nol é álcool e o prefixo diz quantos carbonos tem na molécula. Falei, e o que que tem a ver isso com a cachaça? Tem a ver que cada um ferve, tem um ponto de ebulição numa temperatura. E o primeiro que ferve é o metanol, que tem um carbono só, por isso que ele é muito leve. 80 e poucos graus de temperatura, ele já evapora. E esta cachaça, ela contém um elemento tóxico. O metanol não é saudável, não é potável. Tem que separar. Por isso chama cabeça, porque é o primeiro que nasce. Na sequência vem o álcool etílico, o etanol, que tem dois ou mais carbonos. E aí esse álcool é potável, chama-se o coração da cachaça. No final, já quando a temperatura está lá perto dos 96 graus Celsius, vai sair os álcools pesados, vai sair o furfural, uma oleosidade chamada óleo infuso, e isso é indigesto. Então uma boa cachaça você tem que saber separar as porções. Falei, caramba, se eu não aprender química, eu não vou saber fazer uma cachaça com conhecimento. O que que eu fiz? Voltei para Changerê e cheguei aqui na UNOES, Universidade do Oeste Catarinense. Escuta, vocês têm curso de química aí? O cara olhou para mim e falou, escuta, você com 50 e poucos anos vai querer montar um laboratório agora? Você já não trabalha aqui com móveis? Falei, não, mas é que eu estou fazendo cachaça e eu quero entender do processo. Ah, mas o ano que vem vai ter aqui o vestibular de agronomia. Falei, agronomia tem química? Falei, sim, agronomia é pura química. Tá bom, vou fazer o vestibular. Era o primeiro vestibular da universidade aqui. Eu me inscrevi e tirei primeiro lugar. Sabe quanto tirei em química? Zero. Mas em compensação eu tirei uma boa nota em matemática, em português, em redação. E eu entrei na faculdade de agronomia e são 14 anos que eu sou agrônomo. A partir daí eu comecei a fazer cachaça com esmero, com conhecimento de causa. Voltei a Minas Gerais, fiz alguns treinamentos lá, tive o título de mestre alambiqueiro e comecei a fazer uma cachaça com qualidade. E a partir daí eu passei a receber prêmios. Por exemplo, aqui eu tenho a Mãe de Todas, que é a branquinha, com medalha de ouro na Expo Cachaça. Conquistei agora prata na Bélgica. Repeti prata de novo, agora no concurso de Bruxelas, que aconteceu na Itália. E a partir dela veio Carvalho, cinco anos de envelhecimento, com cinco medalhas. Olha, nós já chegamos na metade do programa. Nós vamos fazer um intervalo e depois voltamos com você para falar justamente sobre sua cachaça. Nós paramos um minutinho e a gente volta já, já. Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, hoje conversando com o Selito Bordin, produtor de cachaça premiado lá em Sanxerê, em Santa Catarina. Na primeira parte do programa ele contou a sua história e terminou mostrando os vários tipos de cachaça que ele faz. Eu vou pedir, Selito, se você pudesse explicar para quem está nos assistindo, né? As características realmente que diferenciam as diversas cachaças que você faz. Isso não é tanto na produção, é mais na questão do envelhecimento, do trato pós-produção que você faz, né? Explica um pouco para as pessoas aí. Bem, toda cachaça nasce branca, tá? Como eu já falei, essa aqui já conquistou medalha de ouro no Brasil, duas de prata no exterior, na Europa. A partir dela vai para o envelhecimento. Essa aqui, por exemplo, fica em barricas de segundo uso, em média cinco anos em barricas de carvalho. Já conquistou também cinco medalhas no Brasil e no exterior. Amburana, uma madeira brasileira. Amburana é tão aromática, tão intensa a sua capacidade de transmitir aroma e sabor, que essa aqui só ficou seis meses e ainda o diluí com 15% de cachaça branca. E, para minha surpresa, ela ganhou um grande ouro na Bélgica, no concurso que aconteceu na Alemanha. Grande ouro é entre as ouro a maior nota. E não era só cachaça. Eram 1.801 destilados do mundo todo. Então, uma madeira brasileira, com pouco tempo de envelhecimento, por causa da intensidade do aroma da Amburana, ela conquistou o maior prêmio que se pode conquistar no mundo, que é um Grand Gold Medal. Bem, então nós temos essas cachaças. Essa aqui já é uma com luxo, né? Tem dez anos de barrica, também fica dez anos. E eu diria assim, em barricas de segundo uso. Porque se nós usarmos uma barrica nova, talvez estraguemos a cachaça. Eu tenho também um aguardente. Aguardente por quê? É uma infusão da cachaça branca com o jambu. O jambu é uma erva de origem indígena da Amazônia. Eu trago de lá as sementes e coloco em infusão na cachaça branca. E ela também já conquistou medalha de ouro em Bruxelas, prata no Brasil. E nem fui eu que inventei essa delícia. Foi um paraense chamado Léo Porto, mas eu copiei a fórmula dele e já estou conquistando moedades. Detalhe, o jambu é uma erva que tem o apelo de ser a produzir. Talvez por isso tenha esse sucesso. Então eu digo o seguinte, para você fazer um produto de excelência, você tem que primeiro ter paixão por ele. E depois estudar, conhecer o processo. No caso, essas cachaças todas que estão premiadas, porque além da paixão, eu fui atrás do conhecimento técnico, comprei e adquiri equipamentos de última geração, e não tem como dar errado. Então eu quero primeiro, antes de terminar a nossa conversa, dizer que refazenda, eu estou dizendo assim, estou refazendo o que o meu avô fazia. O meu avô é o que está aí no meu ombro, naquela foto era já ele idoso, já quase perto do fim da vida dele. E aqui ele continua no rótulo com uma imagem dele jovem. Então assim, quer fazer um produto bom, quer fazer uma coisa boa, tenha paixão por ele, estude, se habilite e tenha os equipamentos necessários. Então essa que é a história da nossa refazenda. E por que eu comecei a fazer cachaça? Porque eu não queria morrer de cirrose, e também não me agradava a ideia de eu deixar de tomar a minha cachaçinha. E digo mais aos teus ouvintes, uma cachaça bem feita, ela está no nível dos melhores destilados do mundo. Eu lhe digo isso porque, através de prêmios que eu ganhei aí pelo SEBRAE, chamava-se Talento Empreendedor, depois o MPE Brasil, eles me levaram para expor na Alemanha, em Anuga, e também na FIA Américas, Feira Internacional das Américas, em Miami. E eu ouvi depoimentos de bartenders, de chefes de cozinha, de pessoas ligadas aos destilados, que desconheciam cachaça dessa forma. Eles só conheciam a cachaça da boa forma de caipirinha. Quando eles provavam uma cachaça dessa, eles se admiravam e diziam assim, aqui tem um destilado do maior nível que a gente conhece, como é que ele não chega até a gente? A hora está começando a chegar, certamente, mas é para nós nos orgulharmos desse produto, que é o único produto nativo do Brasil. É o único produto alcoólico que nasceu no Brasil. Todos os demais nós importamos. Então, melhor talvez se ninguém bebesse, mas já que se bebe, quem bebe destilado, experimente uma cachaça de qualidade, uma cachaça bem feita, que você vai ver que ele não passa vergonha diante dos melhores destilados que nós temos no mundo. E, para quem está nos assistindo, no fundo, no Brasil, tem dois grandes mundos de cachaça. A cachaça industrial, que é produzida em grandes escalas e indústrias, mas tem a cachaça artesanal. Essa cachaça como a sua, essa que é feita em uma escala bem menor, em geral, na propriedade rural, associado com a propriedade rural. E esse mercado, dessa cachaça de qualidade, premiada, que busca um consumidor que saiba apreciar também, ele não para de crescer, não é? Ele está crescendo no Brasil, não está? É, eu diria que nos últimos anos, a cachaça passou a ter um pouco melhor conceito, tá? A cachaça, durante muito tempo, ela foi considerada uma bebida marginal. Aquela bebida barata, nem sempre saudável. E eu diria, sim, que nos últimos anos. Isso começou lá nos brasileiros, mas hoje está no Brasil todo. Te falo que Santa Catarina, hoje, tem, certamente, está no nível das melhores cachaças que se produzem no Brasil. Mas começou com os mineiros, fazendo qualidade, ensinando como é que se fazia cachaça com qualidade. E a imprensa, como você está fazendo agora, tem dado essa força de divulgar essas boas cachaças. E uma cachaça artesanal de Alambique, ela, de fato, permite que se faça em bateladas, em porções, e se faça essa separação de cabeça, cauda e coração. Para quem sabe e quer, tá? Diga-se de passagem. Tem gente que não sabe, tem gente que não quer, porque quer vender quantidade e barato. Uma boa cachaça, feita dessa forma, ela tem, certamente, uma grande qualidade. A diferença das industriais é que ela tem um processo de destilação contínua, com colunas, como se fala. Claro que ela não pode ir para o mercado contaminada, mas daí há estratégias de filtragem, de filtragem química e física que neutralizam seus elementos tóxicos ou indigestos, mas, de alguma forma, perde qualidade. Então, uma cachaça artesanal de Elambique, quando bem feita, ela certamente terá muita qualidade e agradará muito ao paladar de quem gosta de destilar. E está crescendo isso porque a imprensa está divulgando isso e porque os produtores artesanais estão se especializando e essas premiações nos estimulam a cada vez fazer melhor. Então, os concursos fazem com que todo mundo melhore. Então, é por isso que elas são importantes, esses concursos, tanto a nível de Brasil, como nós temos a nível de Europa e Estados Unidos. Agora, estamos mandando para Lyon também para ser avaliada também lá pelos franceses. Isso é excelente, né? E, aliás, apenas como curiosidade, nós já conversamos, finalmente você também descobriu que o seu avô não morreu de cirrose, não, não é? É, o meu irmão mais novo está fazendo cidadania italiana e ele foi lá em Jacutinga do Sul, que agora, lá onde eu nasci era, pertencia a Erixim, mas agora é o município de Jacutinga do Sul. Sendo que lá onde eu nasci ainda continua a colônia, continua a roça. Meu irmão foi lá buscar o atestado de óbito do meu avô para compor a documentação da cidadania e lá está escrito que ele morreu com um problema cardíaco. Mas, enfim, se foi uma mentira para facilitar a comunicação com a família, que ele teria morrido de cirrose, no mínimo serviu para me estimular a fazer um bom produto e ter hoje, digamos assim, o prazer de, além de ter essas premiações, de ter o reconhecimento como você no seu programa está fazendo e me permitindo contar um pouco da minha história. Tá bom? Então, é por aí a coisa. Mas, se houve uma mentira, foi uma mentira que acabou dando um bom resultado. Celito, acho que o nome, né, Refazenda já evoca essa história, né? Você está refazendo aquilo que a tradição sua familiar fez e certamente vai ter continuidade. Eu queria te agradecer a sua disponibilidade de participar aqui conosco e vou passar a palavra para você para as suas considerações finais. Ok, eu te agradeço novamente aí pela oportunidade, né, e volto a convocar os proprietários de bares, restaurantes, aos bartenders, enfim, a esses profissionais da noite que lidam com bebidas destiladas que lembrem da nossa cachaça. Eu fico muito triste quando eu, às vezes, estou num hotel de alto nível, um restaurante de alta qualidade, e olho na prateleira e vejo bebidas do mundo todo e nem sempre vejo uma cachaça, um produto brasileiro. Então, nós podemos fazer muitos coquetéis com cachaça, nós podemos tomar a cachaça purinha, ela sendo bem feita é saudável, não vai dar problema nenhum. Claro que os excessos também não são recomendados, mas, enfim, eu gostaria muito de ver as garrafas das cachaças brasileiras compondo também o mix de produtos destilados nas prateleiras dos nossos restaurantes, dos nossos bares, das nossas casas de show. Infelizmente, pouco se vê. Então, fica esse recado, esse apelo, vamos valorizar a cachaça que é brasileira, é produto bom e temos que ter orgulho, é um produto que resgata a brasilidade, ela tem uma história linda, já morreu muita gente por causa de cachaça no passado, teve até a revolução da cachaça, isso estimulou até o dia 13 de setembro como o dia da cachaça, projeto do nosso amigo Valdir Colato, porque 13 de setembro foi um dia que teve um grande tumulto por conta de quem não queria que a cachaça brasileira passasse a ser um produto de destaque. Havia o interesse de que continuássemos importando as bebidas de Portugal. Mas, enfim, isso é a história, dá para outro programa, tá bom, o Evaristo? Olha, eu agradeço muito a sua disponibilidade, sua participação conosco, certamente teremos ocasião de voltar a conversar, eu sei que você tem outras atividades. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora e convidá-los a estarem de novo conosco aqui no Brasil Verde. Até semana que vem, até lá!